Felicidade Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não vigora E é por isso que eu gosto Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque eu sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade não vigora A saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto